Esse é mais um do Bando, é Valdo Forró, vem na pegada do BF, não tente, é pra tocar o seu paredão, escuta aí E a farra começou e não tem hora pra acabar, e é aqui em casa até o céu raiar Banho de piscina ao som do paredão, as gata de biquíni vão descendo até o chão E a farra começou e não tem hora pra acabar, e é a noite inteira até o céu raiar Banho de piscina ao som do paredão, as gata de biquíni vão descendo até o chão E a farra aqui em casa, sem preocupação, respeita o nosso estilo, porque nós é fodão E a farra aqui em casa, sem preocupação, respeita o nosso estilo, porque nós é fodão Porque nós é fodão Respeita o nosso estilo, eu tiro onda de patrão Porque nós é fodão, porque nós é fodão Respeitando assistindo eu tiro onda de padrão E pra cantar comigo, une luz, forró de boi, vem pra cá Cheguei, manda a volta o forró Tamo junto hein, estourou pro mundo A farra começou, não tem hora pra acabar É aqui em casa, até o sol raiar Banho de piscina, alçam no paredão As gata de pequeno vai descendo até o chão A farra começou, não tem hora pra acabar É aqui em casa, até o sol raiar O banho de piscina, alçam no paredão As gata de pequeno vai descendo até o chão A farra aqui em casa, é sem preocupação Respeita o nosso estilo, porque nós é padrão A farra aqui em casa é sem preocupação Respeita o nosso estilo, porque nós é padrão Pode luz de verde, pode luz de verde Porque nós é fodão, porque nós é fodão Respeita o nosso estilo, eu tiro onda de padrão Porque nós é fodão, porque nós é fodão Respeita o nosso estilo, eu tiro onda de padrão Porque nós é fodão, porque nós é fodão Respeito nosso estilo, tiro onda de patrão Porque nós é fodão, porque nós é fodão Respeito nosso estilo, tiro onda de patrão Sou um playboy rico, sou um playboy rico As gata da facu é doida pra ficar com rica Sou um playboy rico, sou um playboy rico Gastando meu dinheiro, eu não tô nem aí Essa é mais uma do Vanderbilt do Porró Pra tocar os paredões Pego meu carrão, caio na cidade E aqui são tantas topias, gata da faculdade Dinheiro não é problema, ostenta é meu lema Eu tô tudo no ouro, tô cheio do esquema Eu pego meu carrão, caio na cidade E aqui são tantas topias, gata da faculdade Dinheiro não é problema, ostenta é meu lema Eu tô tudo no ouro, tô cheio do esquema Sou um playboy rico, sou um playboy rico As gata da facu é doida pra ficar com rica Sou um playboy rico, sou um playboy rico Gastando meu dinheiro, eu não tô nem aí Sou um playboy rico, sou um playboy rico As gata da facu é doida pra ficar com rica Sou um playboy rico, sou um playboy rico Mostenta é meu lema, eu tô todo no ouro, tô cheio do esquema E pego meu carrão, caio na cidade E aqui são tantas topias, gata da faculdade Dinheiro não é problema, ostenta é meu lema Eu tô todo no ouro, tô cheio do esquema Eu sou um playboy rico, sou um playboy rico As gata da facu é doida pra ficar comigo Eu sou um playboy rico, sou um playboy rico Tô cheio de dinheiro e não tô nem aí Eu sou um playboy rico, sou um playboy rico As gata da facu é doida pra ficar comigo Eu sou o replay barrico, eu sou o replay barrico Tô cheio de dinheiro e não tô nem aí Eita forrozão! Obrigado meu parceiro, vou levando forró Tamo junto e misturado parceiro, sucesso sempre Foi um prazer, vim prazo, tamo junto Vem com o VF O seu fló bem, mas ninguém achou Nenhum médico encontrou O seu fló bem, mas ninguém achou Nenhum médico encontrou Ao trocar o coração, montar um outro lugar E mesmo assim, você não sabe amar Ao trocar o coração, montar um outro lugar E mesmo assim, você não sabe amar E agora o que eu vou fazer No meu coração, aqui só dá você E agora o que eu vou fazer Que você me ama e eu alto a bebê Tem coração de pedra, gentinho de menina E desse jeito você me fascina Tem coração de pedra, gentinho de menina E desse jeito você me fascina E desse jeito você me fascina Nenhum médico encontrou Nenhum médico encontrou O seu fló bem, mas ninguém achou Nenhum médico encontrou Já trocar o coração, já trocar o coração, montar um outro lugar E mesmo assim, você não sabe amar Já trocar o coração, montar um outro lugar E mesmo assim, você não sabe amar E agora o que eu vou fazer No meu coração, aqui só dá você E agora o que eu vou fazer Ou você me ama e eu alto a bebê Tem coração de pedra, gentinho de menina E desse jeito você me fascina Tem coração de pedra, gentinho de menina E desse jeito você me fascina E olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançando a favela E olha ela, envanjando sem missão Desço, desço, evoco pra curtir o barindão E olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançando a favela E olha ela, envanjando sedução Desço, desço, evoco pra curtir o barindão Ela bate o bumbum no barindão Ela bate o bumbum no barindão Descendo, subindo, descendo até o chão E ela bate o bumbum no barindão Ela bate o bumbum no barindão Descendo, subindo, descendo até o chão É na pegada do V E olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançando a favela E olha ela, envanjando sem missão Desço, 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 evoco pra curtir o barindão E olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançando a favela E olha ela, envanjando sedução Desço, desço, evoco pra curtir o barindão Ela bate o bumbum no barindão Ela bate o bumbum no barindão Ela bate o bumbum no barindão Descendo, subindo, descendo até o chão É na pegada do V É na pegada do V Eiro, 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 eiro O povo gosta é do piseiro Poeira levantando Respeito e descontem A pisadinha do V Forró pra ser boa, tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou As vidas tudo doida, tudo querendo dançar Ó o som do paredão e nós voltando pra tonar Forró pra ser boa, tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou A vida tudo doida, tudo querendo dançar Ó o som do paredão e nós voltando pra tonar Eiro, eiro, eiro O povo gosta é do piseiro Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito e desvandeiro Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito e desvandeiro Vai, vai! Eru, piseiro do VF Vandernaldo do Forró Forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Ao som do paredão e nós botando pra torar Forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Ao som do paredão e nós botando pra torar Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desbandeiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desbandeiro Vai, vai! Auro Sérgio Gomes gravando tudo ao vivo Para o Nilson Góes É na pegada É na pegada do V Sucesso do meu amigo Pão de Luz por Rádio Lóis Tu vacilou, perdeu! Tu vacilou, perdeu o teu esquema agora Tu vacilou, perdeu o teu esquema agora Tu vacilou, perdeu o teu esquema agora Tu foi beber cachaça, aí se fodeu Tu foi beber cachaça, aí se fodeu! E pegou ela em casa, levou pra balada Tem loja reservado com bebida liberada E pegou ela em casa, levou pra balada Tem loja reservado e bebida liberada E no meio da festa, e no meio da festa Cê tragou, foi com a garrafa Se esqueceu do esquema e me entregou de uma beijada Ai se fodeu, vacilou, perdeu o teu esquema agora Tu vacilou, perdeu o teu esquema agora Tu foi beber cachaça, aí se fodeu! Tu vacilou, perdeu o teu esquema agora Tu vacilou, perdeu o teu esquema agora Tu vacilou, perdeu o teu esquema agora Tu foi beber cachaça, aí se fodeu! E pegou ela em casa, levou pra balada Tem loja reservado com bebida liberada E pegou ela em casa, levou pra balada Tem loja reservado e bebida liberada E no meio da festa, cê tragou, foi com a garrafa Se esqueceu do esquema e me entregou de uma beijada Ai se fodeu, vacilou, perdeu o teu esquema agora Tu vacilou, perdeu o teu esquema agora Tu vacilou, perdeu o teu esquema agora Tu foi beber cachaça, aí se fodeu! Tu vacilou, perdeu o teu esquema agora Tu vacilou, perdeu o teu esquema agora Tu vacilou, perdeu o teu esquema agora Tu foi beber cachaça, aí se fodeu! Música Esse raqueiro é muito bom, esse raqueiro é bom demais Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás Esse raqueiro é muito bom, esse raqueiro é bom demais Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás Música Sucesso Raimena show, é show o cavalo O meu cavalo já tá pronto pra correr na vaquejada E a galera toda grita vendo dar que bancada O vaqueiro já conheço ele, tem uma pegada Mulherada toda grita, mas derruba a boi na faixa O meu cavalo já tá pronto pra correr na vaquejada E a galera toda grita vendo dar que bancada O vaqueiro já conheço ele, tem uma pegada Mulherada toda grita, mas derruba a boi na faixa Esse raqueiro é muito bom, esse raqueiro é bom demais Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás Esse raqueiro é muito bom, esse raqueiro é bom demais Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás Sucesso Raimena show, é show o cavalo O meu cavalo já tá pronto pra correr na vaquejada E a galera toda grita vendo dar que bancada O vaqueiro já conheço ele, tem uma pegada Mulherada toda grita, mas derruba a boi na faixa O meu cavalo já tá pronto pra correr na vaquejada E a galera toda grita vendo dar que bancada O vaqueiro já conheço ele, tem uma pegada Mulherada toda grita, mas derruba a boi na faixa Esse raqueiro é muito bom, esse raqueiro é bom demais Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás Esse raqueiro é muito bom, esse raqueiro é bom demais Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás Esse raqueiro, esse raqueiro é bom demais Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás Esse raqueiro, esse raqueiro é bom demais Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás Sucesso raqueiro é bom demais E mais ela não pode ver um paredão Tocando já fica toda saída e fica toda safadinha Tocando já fica toda saída e fica toda safadinha Com o litro na mão, com o copo na mão Ela desce, ela sobe ao som do meu paredão Com o litro na mão, com o litro na mão Com o copo na mão, ela desce, ela sobe ao som do meu paredão Com o litro na mão, com o copo na mão Ela desce, ela sobe ao som do meu paredão E mais ela não pode ver um paredão E mais ela não pode ver um paredão Tocando já fica toda saída e fica toda safadinha E mais ela não pode ver um paredão Tocando já fica toda saída e fica toda safadinha Com o litro na mão, com o copo na mão Ela desce, ela sobe ao som do meu paredão Com o litro na mão, com o copo na mão Ela desce, ela sobe ao som do meu paredão Com o litro na mão, com o copo na mão Ela desce, ela sobe ao som do meu paredão Com o litro na mão, com o copo na mão Ela desce, ela sobe ao som do meu paredão Grava aí, olha o seu nome Agora o Jadilson Góes Esperou, rapaz Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mais um pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser raqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho ranchinho lá no pé da serra Que é pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mais um pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser raqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho ranchinho lá no pé da serra Que é pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Sucesso com a Deus Sucesso com a Ciccador Eita fojosa Eita fojosa